Safada Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for feliz mais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito Se não for feliz mais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito Pelo menos como não é peça que nasce bem Diamantes, Langeia, Lodami, Figueiredo, Jelta, Mojão E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for feliz mais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito Alô Paulo e Alô Cíntia E a nossa flama de um motor O que a Alex Samanda Todo mundo vai fazer O que Alex Samanda Todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alex Samanda Todo mundo vai fazer O que Alex Samanda Todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Então olha quem chegou, chegou o safadão Tô na parada nova pra tocar no paredão E chama as amigas que vai começar a festa E todo mundo obedecendo quem? Olha aqui o que Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Atualizou de novo, repertório novo do safadão Tô na parada nova pra tocar no paredão O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que Alexa mandar, alô Ricardo Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Olha aqui, olha quem chegou, chegou o safadão Tô na parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Black, você te gosta de uma bagunça, né Black? O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Já namorou um doivo, já morou João Largo Já conhece sua mãe, o seu pai, o seu amor Já adotando o cachorro, já pega assim um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pegam de outro mundo E nós a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê da sua, eu da minha, meu saudade da banhinha Eu entro no seu quadro, mas não entro nessa vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê da sua, eu da minha, meu saudade da banhinha Eu entro no seu quadro, mas não entro na sua vida Capricho na safona, beguinho Já namorou um doivo, já morou João Largo Já conhece sua mãe, o seu pai, o seu amor Já adotamos cachorro, já pega assim um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pegam de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Já saquei que o nosso lance é individual Cê da sua, eu da minha, meu saudade da banhinha Eu entro no seu quadro, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Já saquei que o nosso lance é individual Cê da sua, eu da minha, meu saudade da banhinha Eu entro no seu quadro, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Já saquei que o nosso lance é individual Cê da sua, eu da minha, meu saudade da banhinha Eu entro no seu quadro, mas não entro na sua vida Segura aí, Jonas Lina, Tiago Rico Saudade de você, rapaz Vai, piodonto Puxo do cafaco, o alagoano estourado Tem que ser daquele jeito que é pra tocar o paredão Eu disse a CW4, todo perfumado Aonde eu chego a mulherada, fica doida pra sentar pro pai Hoje a portaria vai ser no banco de recupe Hoje a portaria vai ser no banco de recupe Se o carro não tem espaço Vai ter posição de guarda Só botadão, botadão concentrado Só botadão, botadão concentrado Hoje a portaria vai ser no banco de trás Hoje a portaria vai ser no banco de trás Vamo nos pé! Eu disse SW4, tô perfumado Da onde eu chego a mulher na fica doida pra sentar no pai Hoje a portaria vai ser no banco de trás Hoje a portaria vai ser no banco de trás Eu já disse tem espaço, vai ter posição de quatro Só botadão, botadão concentrado Eu disse botão concentrado Hoje a portaria vai ser no banco de trás Hoje a portaria vai ser no banco de trás Vai lá só botadão, botadão concentrado Só botadão, botadão concentrado Hoje a portaria vai ser no banco de trás Hoje a portaria vai ser no banco de trás Meu vereador Miguel, ele no Cerejão, meu vereador Três votos nas urnas Pelo minutão, tu pediu e a gente botou aí, ó Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite estou lá e encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando Seu marido não muda Eu sei você tava carente, mas ela me falou Na verdade foi eu que gostou Se eu tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Me chama que eu vou Que a gente faz amor E faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando E o seu marido não muda Eu sei que você tá carente, mas já me falou Mas na verdade foi eu que gostou E o seu marido não beijamou Olha, você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Ou na sua cama Que a gente faz amor Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Black Cidês Só o que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor, se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Black Cidês Black Cidês O que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor, se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Black Cidês Black Cidês Para mais uma Rafinha na Batera, pode ser meu filho Porque você foi me iludir, falando que eu ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas que tu pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marco as sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? A Naita e também o Bestai Com você ou com a polícia Porque você foi me iludir, falando que eu ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma pitú pra gente tomar Caraca, eu tô te esperando aqui no bar Marco as sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe E Letícia, tem que respeitar os hormônios pra tá E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Henrique da Mídia Música 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 Davi, Tiago e Sabadeiro Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some e fez sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Davi, Tiago! Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Vem de sobra em minha cama Vem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu cheiro, meu perro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você some e fez sol Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem o meu beijo, meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda a noite você vem Ele não tem Meu beijo, meu ser, meu fogo Meu amor, safado, suave, gostoso Ele não tem Para que ele não tenha Meu cheiro, meu beijo, meu fogo Meu amor, safado, suave, gostoso Ele não tem Por isso toda a noite David Tiago é esse irmão Henrique da Mídia Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita, que apertou a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdou a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição E aí Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Volta, desgramada Perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa A portão que seu nego voltou Hoje do cavaco O alagoano estourado Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for, vim por lá Peguei o carro Liguei o som, parei no primeiro boteco De ponta de rua Pra esquecer os problemas Hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada dose que eu pego Lembro do seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada dose que eu pego Lembro do seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Abre o portão aí amor Abre o seu neve voltou Abre o portão aí amor Abre o que o safadão voltou Eu disse quatro palavrão de aqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for, não vou voltar Ela falou se for, não vou voltar Peguei o carro O primeiro boteco de volta de rua E pra esquecer os problemas Hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada dose que eu pego Lembro do seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Mas não tá na tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa E o som do paredão A cada dose que eu pego Lembro do seu beijo Eu passando vergonha Aqui no seu portão Portão aí amor O seu neve voltou Abre o portão aí amor Produto do Sérgio Lima O Nira Sá O meu patrão Jogueia Diniz Amigo Júlio Bando Aí A autora já vai nascendo Vai trabalhando E ela passando a minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei, foi de cavalo E a Lara me olhou Só queria os playboy Me ajuda, por favor E eu comprei Foi os jardins E a vida durou Eu enchi minha fazenda Tô rico, meu amor Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós bebe e fuma paieiro Vai Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro E quica no fazendeiro Nós bebe e fuma paieiro E ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei, foi de cavalo E ela nem me olhou Só queria o leivinho do Maranguã Senta no fazendeiro Mas eu comprei Foi um jardim E a vida melhorou Eu enchi minha fazenda E tô rico, meu amor O que é grifes Olha que senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós bebe e fuma paieiro Vai Senta no fazendeiro Senta Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Vai Senta no fazendeiro Que playboy Quica no fazendeiro Nós bebe e fuma paieiro Deixa esse miguel das praias proibó de lado, rapaz Centro no seu dono magapá, o homem da fazenda Alô, ratinho, dono da razão Iaga Rays Pensa numa canção Essa eu gravei com Márcia Felipe Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Faz só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo E ó mentira pra beijar gostoso Tô vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Que eu tô perdendo tempo Na cama se eu cumpriço o sofrimento Vou me tirar pra beijar gostoso Tô vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Que eu tô perdendo tempo Mas na cama se eu cumpriço o sofrimento E lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo E ó mentira pra beijar gostoso Tô vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Que eu tô perdendo tempo Mas na cama se eu cumpriço o sofrimento E ó mentira pra beijar gostoso Tô vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Que eu tô perdendo tempo Na cama se eu cumpriço o sofrimento A pia na batera tem que ser daquele jeito, meu filho, vai É pra tocar no paredão Fuge do cavaco O alagoado estourado Olha, eu cheguei, cheguei Com o som do carro tampado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos Recebi o meu salário Vou gastar com rapariga O whisky e cigarro Cheguei Com o som do carro tampado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos Recebi o meu salário Vou gastar com rapariga É a música do Miguel das Praias, hein, ó Alô mãe Eu vou virar tá Não se preocupe não Que eu tô no bom lugar Alô mãe Segundo eu chegar aí Vou fechar o cabaré Três dias só pra mim Alô mãe Eu vou virar tá Se preocupe não Que eu tô no bom lugar Alô mãe Segundo eu chegar aí Vou fechar o cabaré Três dias só pra mim Olha eu cheguei Cheguei Com o som do carro tampado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos Recebi o meu salário Vou gastar com rapariga O whisky e cigarro Cheguei Cheguei Com o som do carro tampado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos Recebi o meu salário Olha o whisky e cigarro Alô mãe Eu vou virar tá Não se preocupe não Que eu tô no bom lugar Alô mãe Segundo eu chegar aí Vou fechar o cabaré Três dias só pra mim Uh! Preocupe não Que eu tô no bom lugar Alô mãe Segundo eu chegar aí Vou fechar o cabaré Três dias só pra mim Tudo cê fez Darlan Casa do celular Chupi alimentos Limpe bem Limpe bem É na pegada Já Alô Diel Safadão Rádio Safadão Arrume sua bala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me despertar Miguel não tá nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar a rapariga diferente A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Caso O meu amigo Miguel Se apaixonou pela Portão Preto Não foi? Casa, roupa e lavada Israel Muniz Um abraço meu irmão Tamo junto Arrume sua bala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me despertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você tira você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Capricha, botou o meu teclado, vai O amor sempre vence A alcança Em um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido E não é publicado Um dia eu tô certo No outro eu tô errado Mas a gente gosta é desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Para do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Tem um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido E não é publicado Um dia eu tô certo No outro eu tô errado Mas a gente gosta é desse jeito Puxa no capaco O alagoando estourado Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte É a melhor parte Olha do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence O nome de casa É do celular Marjorie Esportes Alô Alô Minha posta Zonari Galera do Insta Vídeos Vídeos musicais Alô Pizanês Galera do Pizanês Tamo junto Sou Música BR Sucesso E deixa eu adivinhar O rolê acabou Você quer me usar, né? Eu sinto muito te informar O brinquedo quebrou Hoje não vai rolar Mas tenta cozinhar Aqui no meu portão É que a minha garagem Tá abrindo sozinha Só me procura Na falta de opção Mas a chave reserva Tá lá na caixinha Você não vale nada Nada Faz mais amor gostoso Quando tá embriagada Você não vale nada Amo o seu nome Misturado com cachaça Faz mais amor gostoso Quando tá embriagada Você não vale nada Nada Mas amo o seu nome Misturado com cachaça O nome do Maravilhas A Terra Na Terra Transformando vidas Cozina aqui no meu portão É que a minha garagem tá abrindo sozinha Só me procura na falta de opção Mas a chave reserva tá na caixinha, né? Você não vale nada Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Não vale nada, nada, nada Mas vamos o seu nome misturando com cachaça Não vale nada, nada, nada Amor gostoso quando tá embriagada Você não vale nada, nada Mas vamos o seu nome misturando com cachaça Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Lindo, mas chorando por dentro E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com um whisky puro Para que me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido Quando toca nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com um whisky puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido E me bloqueia, me odeia Mas duvido que o meu beijo será esquecido O paredão sofre Meu amigo Galeguinas e Comidas Alonrado Safarão Meu amigo Paiaca Maguoso Tamo junto Black C3 É pegada de Cusson Carreta Moçã Flamão de Mortos Meu amigo Pedro Pisadinha Fala que Papai Me empreste o carro Que eu vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Papai me empreste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Só cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho Onde foi que tu entrou? Papai nem vim Foi engarrafamento É cachaça pro todo lado Me desculpa eu só lamento Fala foi engarrafamento É cachaça pro todo lado Me desculpa Olha papai nem vim Foi engarrafamento É cachaça pro todo lado Me desculpa eu só lamento Papai nem vim Foi engarrafamento É cachaça pro todo lado Menino Tem pra mim tem pra tu Tem que ter que tu Papai me empreste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa Papai me empreste o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe Que eu chego cedo em casa São cinco da manhã Papai me ligou Alô meu filho Onde foi que tu entrou? Papai nem vim Foi engarrafamento É cachaça pro todo lado Me desculpa eu só lamento Foi engarrafamento É cachaça pro todo lado Me desculpa eu só lamento Papai nem vim Foi engarrafamento É cachaça pro todo lado Me desculpa eu só lamento Foi engarrafamento É cachaça pro todo lado Me desculpa eu só lamento Em nome de Major Major Esportes a número 1 em apostas online Segura o menino Para que eu moro na fazenda Pela simplicidade Mas tem um apartamento No centro da cidade Eu tenho muitos cavalos E alguns carrinhos portados No final de semana Eu tô correndo gado Eu sou vaqueiro Não troco meu interior Por nada na cidade Correndo gado Eu só fico em primeiro Meu esporte é vaquejada Eu amo ser vaqueiro Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho do fazendeiro E amante do gado Eu sou do interior Eu tenho três amores Cavalo, mulher e gado Sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gato Eu sou do interior, eu tenho três amores, cavalo, mulher gato Puxa o cavalo, o alagoano estorado Vai descendo, vai trabalhando, vaqueira Mais um do meu inglês, caminhão e safador da doeste Juntinho, juntinho Olha que eu moro na fazenda, pela simplicidade Mas tem um apartamento no centro da cidade Eu tenho muitos cavalos e almoço a rebordar No final de semana eu tô correndo gato Eu sou vaqueiro Não troco meu interior, por nada na cidade Correndo gato, eu só fico em primeiro Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro Olha que eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gato Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher gato Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gato Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher gato Brisanete, Brisanete, levando o mundo até você, Inerge Green A rocha, meu raqueiro, Inerge Green Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa, vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo, o nós vai dar sorrindo pra toa E meto macho, eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada, dar cara de quem desmerece Olha só, os menores de pós Abra a janela pro vento bater O que foi, me deixa o vento ler lá Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que foi, me deixa o vento ler lá Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? O safado venceu Deixa os menores voar É nóis, fruta Danielzinho Trajano de Recém Esporte Clube Limpe bem, alô jupi alimentos, alô jupi Abra a janela e deixa o vento bater O que foi, me deixa o vento ler lá Enquanto eu tiver forças pra viver Eu não quero deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que foi, me deixa o vento ler lá Enquanto eu tiver forças pra viver Eu não vou deixar de sonhar Se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os menores voar O Júlio do Capaco Eita porra Olha o pé, gado, olha o balanço Capricha na safona, Berguinho Busca o nosso amigo Tarcísio da Cordeão Alô, Rui Alô, Júlio do Capaco O Alagoão estourado Não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Olha lá no finalzinho da tarde Eu levo o gato pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir Qual o motivo a razão Que eu fui alvo da sua traição E não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado E fica sem saber o que fazer Mas já decidi Eu tomei uma decisão Procurar essa dor do coração E se não me quer E se não me quer nem pelo mal Nem pelo bem Eu morro Mas você sofre também Olha que não adianta querer Amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Não adianta querer Não adianta querer amar Sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente Que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Capricha na sanfona Menina No Figueiredo E não Scalm Levença Desce bem Vai fiaduco É lá do Pinoz E natalho Levo o gato pra viver Com pensamento Sempre em você Deixando descobri Qual o motivo Ou a razão Que eu fui alvo Da sua traição E não adianta querer Amar sem ser amado Perceber desprezo de alguém E quando a gente sente que está sendo enganado E fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas você sofre também E quando você vai embora Minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica juntinho Só pra gente amar, vai! Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se ama Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração Vem, 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 me dá, me dá tesão Gatinha só você Sabe rebolar E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração Então vem, vem, me dá, vem, me dá tesão Vem, puxe do capaco O Alagoano estoura E quando você vai embora Minha vida chora E querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica juntinho Vai, solta a gente lá Sua melhor posição Que tá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração E vem, me dá tesão Devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Vem, meu coração Vem, me dá, me dá Me dá muito tesão Em nome de Marjora Esportes A número 1 em apostas online Eu vou baixar o meu patrão E vem novidades Audio Jung Chanel Audio Jung Audio Jung Audio Jung Audio Jung Audio Jung Audio Jungle 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 O que é a gente? AudioJungle 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 AudioJungle